Durante a visita à Santa Casa, o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou a liberação de 6 milhões e 300 mil reais para o hospital. O dinheiro será destinado à instalação de um centro regional de diagnóstico por imagem. Os equipamentos serão usados para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde. São 6 milhões e 300 mil reais para equipamentos. Nós queremos que a Santa Casa de Araraquara tenha equipamentos mais modernos para fazer os exames que a população precisa. Teremos tomógrafos, novos endoscópios para fazer endoscopia, broncoscopia, ultrassom. Aqueles exames que a população às vezes espera, tem que aguardar por um tempo prolongado. Nós queremos reduzir o tempo de espera para que a população resolva mais rápido o seu problema de saúde. O centro de diagnóstico por imagem da Santa Casa será equipado com aparelhos para a realização de raio-x, endoscopia, laparoscopia, tomografia, ultrassom e ressonância magnética. E eu tenho absoluta certeza de que a direção da Santa Casa vai querer adquirir o mais rápido possível. Porque ao equipar esse centro de imagem, a Santa Casa passa a ter total domínio também sobre os exames diagnósticos que são feitos aqui na Santa Casa. E passa a receber mais recursos do SUS. Na medida que você faz mais exames especializados, atendendo a demanda da população, o Ministério da Saúde também ajuda ainda mais com os recursos de manutenção, de funcionamento desses equipamentos. Isso que nós já fizemos com a Santa Casa esse ano. Além de apoiar novos equipamentos, o Ministério da Saúde já, desde o começo desse ano, aumentou de recursos para manutenção, contratação de profissionais, de medicamentos, de insumos, mais de 5 milhões de reais por ano para a Santa Casa. Na entrevista, a coletiva Alexandre Padilha comentou sobre a vigilância constante ao combate à dengue e também à gripe suína. Além dos cuidados com o avanço dessas doenças, Padilha falou sobre a possível liberação de verbas para o Hospital Maternidade Gota de Leite. Eu diria que nós nunca podemos perder a vigilância sobre a dengue. Nesse ano de 2012, nós reduzimos em 90% os óbitos de dengue em todo o país e 66% os casos graves. Agora, nesse segundo semestre, é o momento fundamental para que a gente mantenha as ações de vigilância. Inclusive, eu tenho dito aos prefeitos de todo o país, a eleição municipal não pode ser justificativa para a desmobilização das equipes de controle, de vigilância, de visita nas casas, de cuidado, de pesquisa dos focos do mosquito. Nós estamos passando o período onde tem maior transmissão respiratória, que é o período do inverno no país. Todo ano, quando chega o inverno, aumenta bastante as transmissões de doenças respiratórias. Sobretudo as doenças infecciosas, inclusive todos os tipos de gripe. Nós vivemos, por exemplo, esse ano no país, um aumento da circulação do vírus da H1N1, mas muito diferente do que foi a epidemia de 2009. É muito importante as orientações que o Ministério da Saúde tem dado. Primeiro, o uso rápido e precoce do Tamiflu, que é o único remédio que pode curar do vírus da H1N1, que combate o vírus da gripe H1N1. Bom, nós temos um programa criado, que é o programa da Rede Segonha. O Ministério da Saúde estabeleceu regras para que possa repassar mais recursos vinculado à qualidade no atendimento. A garantia de um parto humanizado, da qualidade do pré-natal, de que os direitos que as mulheres têm no momento da gestação, da gravidez, sejam cumpridas, que os exames recomendados pelo Ministério da Saúde sejam realizados no pré-natal de forma gratuita para essa gestante. Os municípios têm aderido à Rede Segonha. Então, o município adere à Rede Segonha e ele faz a primeira parte, nós chamamos do componente pré-natal. Todo município é obrigado a fazer o pré-natal de qualidade para a gestante. A Rede Segonha, no primeiro ano, já teve um impacto positivo. Nós chegamos pela primeira vez a mais de 1 milhão e 700 mil mulheres que fizeram o pré-natal com qualidade e reduzimos em 23% o número de óbitos maternos no nosso país. Foi a maior redução dos últimos 10 anos em apenas um ano.